Agora vocês estão em uma das maiores casas de shows do país, e também de São Paulo. A Casa Gente, que a gente está aqui, que é o Centro de Tradições Nordestinas, o CTN, que não é só para os nordestinos, mas para todo mundo, porque São Paulo é uma cidade muito cosmopolita. A gente sabe disso, todo mundo está aqui. Todo mundo vem visitar São Paulo e vem curtir o CTN. E aí vocês vão entrar hoje no palco, vai encontrar uma plateia gigantesca, um público gigantesco. Vocês, todas as vezes que vocês entram no palco, vocês lembram daquele clube social que vocês dividiram, que vocês comeram aquele clube social para poder matar a fome de vocês? A cada vez que a gente pega o microfone e tenta passar o melhor da gente, que é passar alegria, ter atividade para a galera assistir, eu particularmente também olho, até comentei com ele no ensaio que a gente teve, durante a semana. Falei assim, parceiro, cara, por um minuto que deu vontade de chorar. Ele falou, ô louco, do filho. Passa o filme na cabeça, né? Sem por exemplo. Qual o momento que dá vontade, que mais emociona vocês e que dá vontade de chorar? A hora que você vê o povo cantando tua música. Isso daí não tem preço, sabe? Mas aqui, eu acho que quando você entra no espaço, aqui é mágico. É. Porque a gente via lá do anterior, CTN, CTN, a gente via grandes agentes cantando nessa casa. E hoje via um show de Robert Luan no CTN, me arrepia mesmo, porque a gente lembra, passa o filme na cabeça, foi do clube social, me oferece clube social. Conta pra gente agora, conta pra todo mundo que está assistindo vocês, essa história do clube social. Nossa. Foi sete dias da semana, eu era magrinho. Eu creio que eu era gordo. Você vê como o sucesso faz as pessoas se engordarem, né, gente? Então a gente era magrinho igual, a gente é só da gri. Eu sou boa na rai também, eu vou falar a verdade. Mas assim, era por causa disso, a dificuldade. Mas eu vou te falar uma coisa engraçada. É a historinha do clube social, pra gente entender. Nós comíamos, mas assim, era mais baratinho, né? Sim, era fácil. E suplia realmente a nossa necessidade em questão de almoçar mesmo. Ah, almoçava. Você estava aquela bolachinha. Exatamente. Não aguentava mais ver clube social na vida. Nem na igreja, a gente não tomava nem hostia, mas a gente só tomava mesmo. E a mesa, como é hoje? Vale, graças a Deus. O duro que é assim, sabe o que é engraçado? Pobre o pobre, meu gente. Olha a distração. Antes nós não comíamos, porque não tínhamos dinheiro. Hoje que tem, não pode comer, que nós temos que paguecer. Hoje os empresários, assessoria de imprensa. Peraí, estão cobrando de vocês agora pra ficar magrinho? Assessoria de imprensa. Peraí, peraí. Dizem que quando casa engorda. Então quando a mulher vira empresária. E esposa é pior? É isso? Aí agora ela tá pedindo pra emagrecer? Pra emagrecer, tem que cair bem na televisão, tem DVD, tem material de trabalho. Tô nascendo pra passar fome mesmo, não tem jeito.